A Jornada Nacional de Luta da Via Campesina também marcou presença em Porto Alegre. A manifestação pretende trazer de volta o debate sobre a reforma agrária. Além da capital, outras universidades do Estado foram sede de atos com a mesma pauta. Integrantes de cinco movimentos sociais via campesina, pequenos agricultores, trabalhadores rurais sem terra, atingidos por barragens e mulheres camponesas que foram acampados no Inca, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária na capital. A mobilização acontece em diversas cidades. A previsão é de ficar até o dia 17 e dependendo do processo de negociação construída com o governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul e também com o governo federal lá em Brasília. O item defendido pelo grupo é o Plano Camponês. Ele é um plano que possa, primeiro, diversificar a produção e que possa, junto com isso, distribuir a terra também para aquelas famílias que não têm terra no Brasil. E também com o objetivo central de produzir alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro. E numa outra perspectiva de modelo de produção, baseado principalmente na agroecologia e baseado no respeito à natureza, no respeito ao meio ambiente. Cerca de mil pessoas estão acampadas no pátio do INCRA em Porto Alegre. Eles devem ficar por aqui até quinta-feira. Também faz parte das explicações a exigência das dívidas dos pequenos agricultores. O pequeno agricultor de Miraguaí, no noroeste do estado, Vanderlei Lunardi, tem uma dívida de cerca de 3 mil reais do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Segundo ele, o movimento luta pela isenção das dívidas nos valores de até 10 mil reais. A nossa pauta, desde o início das nossas jornadas de luta, a gente está pedindo que o governo fosse dar uma isenção até 10 mil do perdão de dívidas, digamos assim, que aí os agricultores pudessem começar a vida nova a partir de agora e, quem sabe, financiamentos e torcer que o tempo, com certeza, colabore e que nós possamos aí reestruturar as nossas propriedades. Os manifestantes fizeram uma caminhada até o centro administrativo. Eles foram até a divisão do patrimônio negociar a posse definitiva de uma área em Guaíba. A propriedade, que pertence ao IP, foi cedida pelo governo estadual ao MST há 20 anos, mas o prazo agora prescreveu. Os ingressos para a festa de reinauguração do estádio Beira Rio começaram a ser vendidos nesta noite pela internet. Em evento na sede do clube, o Internacional divulgou hoje o calendário da festa de reabertura do gigante, que será o palco dos jogos da Copa do Mundo no próximo ano em Porto Alegre. A comemoração vai começar no dia 1º de dezembro com a Corrida Colorada. Em 5 de abril de 2014, um espetáculo artístico focando a história do clube será realizado no estádio. Na data da inauguração, em 1969, no 6 de abril, o Inter enfrentará o Penharol do Uruguai, no Amistoso, para marcar a reabertura. O governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre assinaram hoje a proposta de manifestação de interesse para a construção do metrô da capital. A PMI estabelece 90 dias para empresas interessadas no projeto apresentarem estudos sobre o desenvolvimento da obra, a infraestrutura e a operação do serviço. O documento define as diretrizes mínimas de traçado e infraestrutura do novo modelo de transporte público. Nessa etapa, os requisitos poderão ser aplicados e ampliados, conforme as propostas de viabilidade técnica e financeira apresentadas pelas empresas. O metrô de Porto Alegre vai ser integrado ao sistema BRT, transporte rápido de ônibus, e com o trem Zurb. A obra prevê extensão total de quase 12 quilômetros. Nós precisamos ter um metrô que, em primeiro lugar, ofereça segurança, agilidade, que permita que possamos atender a demanda de, no mínimo, 360 mil quilômetros por dia. As estabeleções podem ser nem muito acanhadas, mas, naturalmente, devem estar de acordo com os valores que hoje o poder público coloca à disposição do empreendimento. De acordo com o secretário João Mota, a PMI ocorre antes da licitação para garantir transparência, sustentação técnica, segurança e melhor uso dos recursos públicos. A nossa meta é iniciar logo esse trabalho, resolver ele a bom termo nessa etapa da PMI, lançar edital mais brevemente e ter, de fato, a resolução de qual empresa ou consórcio vai realizar o trabalho. No ano em que a consolidação das leis do trabalho completa sete décadas, o Mobiliza de hoje debate as novas relações entre empregados e empregadores, com destaque para o projeto de lei que amplia os contratos de prestação de serviços terceirizados. Participam do programa o presidente da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimar Machado, e o vice-presidente jurídico da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, André Jobim de Azevedo. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite e também pode ser assistido pelo site www.com.br, inclusive por celulares e tablets. Esta terça-feira foi mais um dia típico de primavera no Rio Grande do Sul, marcado por temperaturas agradáveis. Os termômetros registraram 10 graus e 7 décimos aqui em Porto Alegre. E agora então vamos à previsão para saber como fica o tempo amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom amanhã segue essa sensação de abafamento no Rio Grande do Sul. O amanhecer ainda será entre nuvens em todo o estado, mas a chuva chega a metade no dia e pode vir acompanhada de trovoadas e ventos fortes. Na região metropolitana ocorre aumento de nebulosidade e há chance de formação de nevoeiros isolados. Pela manhã faz 15 graus em Porto Alegre. O tempo fica assim também no litoral norte. Máxima de 14 graus em Torre. Pancadas entre a tarde e a noite no noroeste gaúcho. Mínima de 16 graus em Ijuí. Em Bagé, na campanha, a quarta-feira vai ser ensolarada. Os termômetros marcam 25 graus. Céu claro na fronteira oeste. Máxima de 27 em Uruguaiana. Veja a seguir. Feira da Educação Profissional de Porto Alegre expõe trabalhos de quase 200 alunos gaúchos.